Uma boa oportunidade para os clientes que possuem débitos com a Águas de Teresina. As negociações para quem possui faturas em atraso incluem descontos especiais que podem chegar até 70%. A concessionária está oferecendo desconto de acordo com a idade da dívida nesse feirão de negociação, além de parcelas flexíveis. Então a parcela vai ser de acordo com a necessidade de cada cliente. Os clientes que têm um benefício do governo federal podem fazer o pedido da inclusão na nossa tarifa social, que tem até 50% de desconto na tarifa mensal de água e fazem também parte do nosso feirão. A parcela vai ser de acordo com a necessidade de cada família. A gente quer que eles consigam pagar, fazer um parcelamento, continuar a adimplente durante os meses, para que possa ter o abastecimento de água de forma regular. A gente vai fazer todas as tratativas necessárias para que faça um parcelamento de acordo com a condição que o cliente possa estar quitando a dívida. Para participar do feirão, os clientes podem se dirigir aos postos de atendimento da empresa, portando o CPF, RG e o número da matrícula presente na fatura de água. O consumidor também pode buscar atendimento virtual através do 0800-223-2000. O feirão está sendo ofertado em todas as nossas lojas de atendimento. Nós temos cinco em Teresina e uma na unidade Timon. E através do nosso 0800, os nossos canais digitais, o nosso 0800-223-2000, que também é voz e WhatsApp. Precisa ser o titular da matrícula, munido dos documentos pessoais e, se possível, com o número da matrícula. Aproveita a oportunidade para convidar todo mundo a participar até dia 20 de novembro com essas condições imperdíveis.